Olá, pessoas! Hoje é dia de humildade, hoje é dia de alegria, hoje é dia de amêndo pão aqui nos Pereiras. Adoro! Já experimentei alguns, já comi quando estava com fome, que tinha um real na bolsa, daí comei amêndo pão. Eu acho que eu nunca comi amêndo pão, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Torcida. Na verdade, eu não sei se é aqui do Rio Grande do Sul, entendeu? Mas eu comi o Torcida. Porém, as pessoas pediram nos comentários o amêndo pão, que eu acho que deve ser mais popular, não sei. Então, a gente comprou amêndo pão de todos os sabores. Eu comi muito amêndo pão, mais do que Torcida. Ok, então eu acho que eu vivi em um mundo meio paralelo. Eu tô vivendo um mundo paralelo. Gente, tem um sabor, costelinha suína temperada com limão. Tem noção do quão específico é esse sabor? Não. Vamos começar com queijo. Pode ser. Esses vídeos que a gente faz gravando salgadinho é sempre na hora da janta. Porque assim a gente transforma uma refeição que seria uma refeição saudável em uma refeição de puro salgadinho. Que é gostoso. Mas é que daí a gente ia jantar e depois comer salgadinho. Então assim a gente janta saúde. Drauzi, fala sobre a obesidade. Se é uma doença ou apenas um desleixo e falta de cuidado com a saúde. É bem bom, é bem suave. Gosto. É gostoso, né? Pra mim podia ser um pouco mais forte, pra ser sincero. Mas é gostoso. Mas não tem gosto de queijo. Ai, maravilhoso. Adorei, mas não tem gosto de queijo. Não consegue, né? Ah, ele tem um gostinho de queijo. Ah, algum gosto aí bom. Bacon. Começa com sabores um pouco específicos. Bacon, bacon, bacon. Esses aqui são os vídeos que eu mais gosto de fazer, gente. E depois eu posso comer esses salgadinhos que eu gosto. É que eu gosto muito desses salgadinhos aqui, porque eu acho que eles comeram muito bem com um guaranazinho, entendeu? Um guaranazinho, isso aqui fica uma delícia. Muito bom. Ó, não é que o de bacon tem um aroma artificial de bacon mesmo? Não tem gosto de baconzitos? Eu acho que tem. Olha, tem um bacon aqui, tu viu? Olha aqui, peraí que eu vou achar o bacon. Tem gosto de baconzitos. Gente, eu juro. Amor, eu tô falando sério. Ai, Leonardo, para com essas piadas. É mentira, gente. Não, não. Ah, não. Ai, juro. É só um que passou do pulmão. Aqui, ó. Esse aqui, ó. E o bacon torrou. Olha o bacon ali. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Bem bom. Adorei. O de bacon é melhor que o de queijo. Eu tinha queimado, realmente, eu tinha gosto de queimado. Esse tipo de salgadinho aqui, ele foi feito para tu comer quando tu assiste um jogo de futebol, acompanhado de um belo guaraná, entendeu? Mas por isso a torcida tem... Não me torcida. Não me diga. Ai, lá vai ele pegar o refrigerante. Eu vou abrindo um outro pacote para a gente não perder tempo, tá? Mesmo sem o Leonardo. Vamos experimentar agora sabor cebola. Eu recomendo muito que vocês tomem guaraná enquanto vocês experimentam esses salgadinhos. É muito gostoso, né? Uhum. Um guaranazinho, um brinde a todos aí, tá? Vai, deixa eu ver aqui. Bom. Esse é o de cebola. Gosto de cebolitos. Bem bom. Tá me dizendo que são todas emulações de salgadinhos delmas chips? Aham. É mais barato? Então acho que entre cebolitos e esse eu vou comprar falta. Um que é 7 e um que é 1,50. Olha, esse teu ponto aí do preço me chamou a atenção, viu? Porque realmente entre pagar o valor do salgadinho, que tá muito caro, e comprar um mais baratinho, eu ficaria com esse aqui, tá? Olha só. Dá pra comprar 4 mais ou menos desses aqui pelo preço de 1. E tem 50 gramas. Agora os delmas chips eu acho que também é 50 gramas. Eles são muito bons, gente. É óbvio. Mas... Esse aqui também é gostosinho, tá? Também são bons. Vamos esperar o de calabres agora. Esse salgadinho aqui, ele me lembra muito esses períodos de infância que a gente comprava na escola, esse tipo de coisa, sabe? Comprava os pererecas. Também, também. Sempre comi muita perereca. Como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. Esse daqui é... eu também gostava bastante dele. Tem gosto de calabresa. Tem gosto de banha. Ah, que nojo. Tem gosto de fritei várias coisas na frigideira e a calabresa foi a oitava que eu fritei. Tem gosto da fritura da calabresa. Isso aí. A banha que sobrou. A banha da calabresa, entendeu? É, não é bom. Tava ruim. Agora parece que piorou. Então vamos ir pra... vamos ver o quê? A gente vai tomar um guaranazinho pra limpar o paladar aqui, ó. Pizza. Hum. Ah, deixa eu mostrar. Pizza. Ahhhh. É, é meio triste tá comendo salgadinho e pensar em pizza, né? Hum? Salgadinho de pizza. É, mas é meio triste, né? Porque a gente tá comendo isso aqui na hora da janta. E aí eu acho que ela se torna uma refeição triste, entendeu? Não são coisas pra comer de janta, não dá? Eu chorei. Chorei muito. Eu precisei sair e respirar. Até agora o único que não passou no nosso teste de avaliação é o de calabresa. Não achei que ele tem muito gosto de pizza, não. Achei. Bah. Vamos pro mais específico do mundo, cara. Costelinha. Não, não, não. Costelinha de porco temperada com limão. Suína. Costelinha suína. Perdão. Perdão aos suínos aí. Gente, vocês sabiam que Encantado é a terra do porco? Sabia, não? Não, a tua cidade é Natal, amor. Encantado. Aí você é de onde? Aí eu saio de Encantado. Nossa, realmente fiquei encantado por você. Pô, não é à toa que tu acabou casando comigo, né? Vamos combinar que a minha lábia é bem melhor do que isso. Tu não tem lábia. Aliás, tu tem lábia. Pô, mas pelo amor de Deus. Só no toque me voe tu tá aqui até hoje. E nesse vídeo eu vou falar de 5 truques psicológicos pra você atrair mais mulheres. Eu gostei. Eu gostei. Achei bem bom. Diferente. Eu achei bom. Diferente. Bom. Diferente, mas tem muito gosto de limão. E agora nós vamos experimentar o de churrasco ao chimarrão. Pandango trago em mulher. Ó, sabe qual é o diferencial do salgadinho barato? É que tu não precisa se preocupar com o salgadinho de pimenta. Porque ele não vai ter muita pimenta, entendeu? Tu que acha? Não. Ó, gente, todos os amêndopas, eles não tem muito sabor das coisas, entendeu? Eu diria que o de costelinha suína, por incrível que pareça, ele é o que melhor emula o sabor do negócio. O bacon também. Quer dizer, às vezes não. O salgadinho de churrasco é uma farsa, gente. Nenhum deles tem um sabor nada a ver com churrasco. É um sabor artificial de churrasco e não existe. Não tem sabor de churrasco, gente. Mas é bom. Assim, entre o amêndopo de churrasco e o pingo do churrasco, o filho pagar um pouco mais caro e pegar o pingo do churrasco. Hum, você sabe como está o pingo do churrasco? Deve estar três vezes o valor desse aí. Então, eu prefiro pegar o amêndopo. Não, eu não. Eu prefiro aquele lá de churrasco mesmo. Olha, mas eu acho que uma interessante análise que a gente pode fazer é quais a gente compraria e quais nós não compraríamos ou pegaríamos um outro produto, entendeu? Ah, eu só não compraria o de caloreza. Tem só... Tem cheiro de pimenta. De pimentão. Você nem falou do que é esse aqui, né? Ah, é? Esse aqui é o amêndopo de pimenta mexicana jalapeño, galera. Que agora tá assim, o mundo... Ele decidiu que todo mundo precisa ter um produto de pimenta jalapeño. Deve ser ruim. Pimentão verde é ruim. Tem cheiro de pimentão. Assim, bem, bem, bem lá no fundo, ele tem um pouquinho de pimenta, tá? Pra quem gosta de pimenta mais pouquinho, é perfeito. Não é ruim, né? Não é. Porque ele é um salgadinho barato, então ele não tem muito sabor de nada, entendeu? Mas eu não compraria. Eu não compraria o de calabresa. Eu não compraria o de churrasco. E eu não compraria o de pizza. E eu não compraria o de pimenta jalapeño também, porque essa onda de fazer produto de pimenta jalapeño tem que acabar, entendeu? Pô, todo mundo agora tem que ter um produto de... Tem que ter chocolate de pimenta jalapeño. Não tem necessidade. Eu compraria menos o... Eu não compraria o de calabresa e o de pimenta. E o que eu compraria é... Bacon. Bacon. Uma delícia. Tem gosto de baconzitos. Esse aqui por ser diferente. Costelinha, suína. Costelinha. Com tempero de limão. Ah, eu num dia comum... Queijo. É. Num dia de ousadia... Costelinha, suína, com tempero de limão. Queijo. Vamos botar mais... Queijo na pizza. Espera aí. Queijo na pizza. Um pouquinho de cebola... Na pizza. Vamos ver como é que é. Não quer botar um pouquinho de bacon também? Talvez nessa da pizza? Queijo na pizza. É bom misturar o sabor, gente. Vamos fazer outra pizza agora. Bacon. Queijo. O que que eu posso botar? Um pouquinho de calabresa. Vamos botar calabresa. E aí? Hum. Uma delícia? Hum. Faltou um velho chupzinho? Hum hum. Ficou muito bom mistura, gente. Façam pizza e façam os incrementos. Então, compre de pizza. Ficou muito bom. Vou botar bacon na pizza. Fica ótimo. Um pouquinho de queijo. A calabresa eu tiraria... Haha. Eu tiraria, tá? Tchau, gente. Mas ficou muito bom. Experimentem. Música 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 Tchau, tchau.